Oi minhas lindas, tudo bem com vocês, amores? Hoje o vídeo é na Zara, um tour pela Zara. Mostrei todas as novidades, muitas peças lindas, os valores, algumas promoções, tá? Tem umas lindações que mostrei pra vocês, de vestidos e tudo mais. Então assista esse vídeo até o final, não esquece de deixar o seu like aqui. Já tem o tour pela René Riachuelo C&A, tá bom? Vou deixar o link aqui na descrição pra vocês. Se inscreve aqui no canal, tá? Pra não perder nenhum vídeo. Toda semana tem vídeos maras. E me sigam lá no Instagram, porque eu posto várias dicas de looks, moda e tudo mais. Então me sigam lá e vamos ao vídeo! Olha esse vestido aqui, gente, de manga longa, tá R$359,00. E olha essa bolsinha, que coisa mais fofa, R$179,00. Esse vestido lindo aqui, floral, ó, tá R$359,00. Ele é mais curtinho, tem a manga mais longa. Tem essas calças aqui, ó, de alfaiataria. Tem várias cores. E olha o preço, tá R$199,00. Não tá tão caro não, né? E é super chique, né? E tem os blazers aqui também. Olha que perfeito esse blazer, gente, no verde-mento, tá R$259,00. Tá lindo o caimento dele, né? Tem vermelho, preto. E olha essas peças no couro, gente, que coisa mais perfeita esse colete. Olha que lindo! Esse colete tá R$479,00. E olha a calça, que perfeição. Cintura alta com cintinho, ó. E a calça tá mais barata, tá R$259,00. Mas é mais linda! E esse vestido de pó, ó, ele é prinsadinho, tá R$359,00. Olha esse aqui, que lindo a estampa dele. Esse aqui é um midi, né? Ou longo. Tá R$359,00. Olha esse conjunto, que lindo, verde. E aqui, ó, tem várias calças por R$199,00, ó. Tem assim, no couro, ó, verde. São calças skinny, mais coladinhas, ó. Tem vários modelos, várias cores. Olha esse aqui. No mostarda, no vinho, tem no xadrez. Tem esse material tipo suede. Tudo R$199,00. Olha esse vestido, gente. Foda mais perfeita. Muito princesa. Esse aqui tá R$479,00. E olha essa calça de alfaiataria, que eu estou doida atrás de uma. Essa aqui no azul e de cintura alta com cinto. Tá R$259,00. Olha a blusinha, da mesma cor. Um look monocromático. E aqui tem algumas promoções. Olha esse vestido. Tá R$99,00. Ele é um vestido mais soltinho, ó. Tem a faixa pra você dar uma amarradinha. R$99,00. Olha esse vestidinho, gente. Coisa mais fofa. Soltinho de manga longa. Tá R$179,00. Agora, olha esse vestido. Que coisa mais perfeita, gente. No couro, ele tem um comprimento midi. As manguinhas princesas. E ele está de promoção por R$219,00. Tchau, tchau. E aí E aí Olha essas blusinhas de manga longa, gente Que coisa mais linda E o material dela é muito gostoso Tem essa manguinha princesa, esses detalhes Tá R$179